Fala galera, beleza? Pessoal, tô mexendo aqui no opalão Meu camarada aí tá aqui em casa me ajudando Farelo Ô farelo Dá um alô pro pessoal aí, irmão Ô Ô irmão, dá um alô pro pessoal aí Ô, cê tá bem, irmão? Ô irmão Putz, 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 putz Aumenta o som, rependo o bom Acelera, curte, solta a mão na estrada Rumo a balada em plena madura